É só o palito 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 Tataquara 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 Do melhor baile de São Paulo Tem piranha Pra tudo que é lado Tem piranha Pra tudo que é lado Pra tudo que é lado Lado Oh 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 Tim Gombel Senta na pica do pai 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 Oh 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 Tim Gombel Esse é o palito É só 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 o palito Tataquara 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 Do melhor baile de São Paulo Tem piranha Pra tudo que é lado Tem piranha Pra tudo que é lado Pra tudo que é lado Lado Oh 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 Tim Gombel Oh 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 Tim Gombel Cê tô na pica do pai Cê tô no pau do Noel Cê tô na pica do pai Cê tô no pau do Noel Cê tô no pau do Noel De conversa Eu tô sentindo, hein Respira fundo Ai que cheirinho Ai que cheirinho Ai que cheirinho De piranha no ar Ai que cheirinho Ai que cheirinho Ai que cheirinho De piranha no ar Elas tão com vergonha De se rebelar Tão com vergonha De se rebelar Elas tão com vergonha De se rebelar Aqui no baile Aqui no baile Aqui no baile Aqui no baile Ai que cheirinho Ai que cheirinho De piranha no ar Ai que cheirinho De piranha no ar Esse é o bari Esse é o bari Esse é o bari Esse é o bari Tata-4 Tata-4 É, 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 é o Bali Tata-4 Tata-4 Tata-4